Não vou contar, não quero queimar meu amigão Não, é porque, não gente, eu vou falar agora É porque eu não tomei banho de um dia pro outro Marcão ficou perrecando na minha Que eu não tomei banho de um dia pro outro Pra gravar o balela, tá ligado? Marcão é maluco, mano Marcão é maluco Não sei o que ele tá falando, viu, mano Eu acho que você toma banho todos os dias, perfeito Marcão às vezes é maluco Às vezes eu acho que ele que fumou uma coisa E tem que contar pro pai Foi ele que mandou essa pergunta, né? Foi ele que mandou a pergunta Marcos Augusto Foi ele meu, foi ele meu Sem falar que é comprovado cientificamente Que a gente não deve tomar banho todo dia É um dia sim, um dia não É verdade Ah, eu não consigo não, né? Nem eu Eu consigo Eu tomo todo dia, quando eu acordo Porque ajudei eu a acordar Mano, é que eu sou francês, mano Fala aí, fala francês aí Moulez-vous, suguei no ar? Restaurante? Bonjour, abajur, amelie de fromage Mademoiselle Mademoiselle Creme bluê Creme bluê Le palais francês Creme bluê Abajur Abajur Mãe, mas Mãe, mas Creme bluê Mãe, mas Mãe, mas Mãe, mas Mãe, mas Mãe, mas Mãe, mas Mãe, mas